Fala galera! Já já vai começar o vídeo do Pagode de Ofensa sacaneando no Poupa Tempo, mas antes, se liga nesse recadinho da OneFootball. Agora que chegou no final da temporada no Brasil, e com a abertura de janela de transferências na Europa, muitos clubes começam a se movimentar para fazer contratações. E pra você não ficar de fora, baixa OneFootball no teu celular. Nele você recebe as notícias do seu time de coração e também de vários outros clubes. Tem placar em tempo real, tabelas, escalações, vídeos. É o aplicativo mais completo de futebol do mundo. Então não vacila e clica aí no link da descrição ou no topo dos comentários e baixa OneFootball no teu celular. Quer ficar informado sobre o mundo do futebol? É só com OneFootball! É isso aí! E agora que você baixou o aplicativo do OneFootball, começa o vídeo do Pagode de Ofensa. Vai! Vamos zoar que tira documento Tamo aqui no Poupa Tempo E vai, 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 vai Vamos zoar quem tira documento Tamo aqui no Poupa Tempo Para galerinha, curte o Pagode de Ofensa Hoje tamo aqui no Poupa Tempo Sacarinhando e brincando com quem vem tirar documento E é o seguinte, quer assistir a gente ao vivo? Quer saber aonde? Vem aí nos comentários aqui na descrição. Sabe onde vai estar o nosso show do Pagode de Ofensa? Contrata a gente, põe na sua cidade, beleza? E agora, solta a vinheta aí! E vai, 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 vai! Poupa Tempo! Vem eu tirar foto e veio sem apelo Pra foto esqueceu do cabelo Vem tirar foto e eu mando sem apelo Pra tirar foto esqueceu do cabelo Ei, meu amigo Você é amigo meu Vem tirar o habituário do pau que já morreu Esse amigo É amigo meu Vem tirar o habituário do pau que já morreu Esse é amigo É amigo meu Vem tirar o habituário do pau que já morreu Siga em frente Olhe para o lado Se liga na batida do seu amigo Vem tirar documento e eu falo pra você Cuidado que eu acho que a foto não cabe no RG Vem tirar documento e eu falo pra você Cuidado que a foto não cabe no RG A foto dela é um pouco maior A foto do RG é do tamanho do Altidão É muito maior A foto do RG é do tamanho do Altidão Siga em frente Olhe para o lado Se liga na batida do swing do cavacão Esse eu falo e não é xereta Vem tirar certificado de batedor de punheta Esse eu falo e não é xereta Vem tirar certificado de batedor de punheta A sua foto eu tiro Você pode usar a foto do Birubiru A sua foto eu aqui tiro Pode usar a foto do Birubiru Pessoal veio renovar documento E não marca bobeira Esse aqui não veio pegar documento Esse aqui veio bater carteira Esse veio bater carteira Esse veio bater carteira Pra tirar foto bonita Não precisa usar terno Essa minha querida Vem renovar o passaporte para o inferno Passaporte para o inferno Ô satanás! Passaporte para o inferno Olha o capeta! Passaporte para o inferno É aqui que a gente vê Olha lá! Eu tamo no copo a tempo E a galera não é tola Esse quer tira passaporte Esse quer que tira passarrola Esse quer que passarrola Esse quer que passarrola Esse quer que passarrola Vem aqui pra gente ver Não sei se é que faço Não sei se é que pode Vem tira RG Até preparou o seu bigode Preparou o seu bigode É o meu que ora! Preparou o seu bigode Preparou o seu bigode Garota propaganda da moça Eu falo do meu amigo E eu mando uma aposta O exame que veio fazer de fezes Eu percebi pela cara de bosta Percebi pela cara de bosta Percebi pela... Uh! Vem fazer exame de fezes Percebi pela cara de bosta Vai lá! Ei, minha amiga De novo! Eu mando sem caô Venho raspar o chassi O chassi desse belo capô O chassi desse belo capô Ih, tá com sinistro! Vai, vai, vai Passando bonitinho, gostosinho Vai, vai, vai Que eu também vou Esse aqui passou Esse aqui passou A baranga parou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Passando bonitinho, gostosinho Vai! Esse aqui passou Esse aqui passou Sow Bola do Jabrósho Vai, 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 vai Vai! Esse aí passou Esse aqui passou Esse aqui na pica tropeçou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Tropeçando Vai, vai, vai Enrugando Vai, vai, vai enrugando Vai, vai, vai no pitaco O que tá mais enrugado se é a sua cara ou o seu saco Vai, 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 vai enrugando Estamos trabalhando aqui no ringue E o acerola tá trabalhando no Burger King 3x4 do acerola, dá um sorrisinho ali pra cá Tamo aqui cheio de ideias Olha lá 3x4 do jogador Ozeas Tamo aqui cheio de ideias Para, né? 3x4 do jogador Ozeas Meu amigo que não come 3x4 do Oscar Maroni Olha lá Meu amigo que só come 3x4 do Oscar Maroni Hoje a gente não tem aula 3x4 do Benito de Paula 3x4 do Benito de Paula Mando aqui no sapatinho 3x4 da Jojo Todinho 3x4 da Jojo Todinho Mando aqui no sapatinho 16x4 da Jojo Todinho 16x4 da Jojo Todinho Tamo aqui não sei se Potter 3x4 do Harry Potter 3x4 do Harry Potter Mando aqui no sapatinho 3x4 do Harry 3x4 do Harry Do Harry Potter Muito obrigado Galera gostou do vídeo Da o like e comenta A vontade O vídeo foi feito para comentar E é o seguinte Tem muita gente que viu o nosso vídeo Mas não está inscrito no canal Para com isso e se inscreve agora Que ajuda muito a gente a continuar gravando os vídeos Beleza? E também tem gente que assiste e não me segue no Instagram Me segue lá Arroba Lele Pagode da Ofensa no Instagram Segue lá que eu vou curtir você de volta É nóis, é nóis!